Como eu sempre falei, eu vou falar mais uma vez Se inscreve no canal, vamos bater 100 mil e um mês Essa daqui vai se você já é inscrito Curte e compartilha o vídeo com seus amigos E pra finalizar, mano eu já te digo Quer ganhar um salve, comentar aqui no vídeo Quer ganhar um salve, comentar aqui no vídeo Salve, salve rapaziada Tá começando mais um vídeo aqui no canal Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui família Ajuda a nós a bater 100 mil inscritos aí Que vai ser um sonho realizado aí Graças a vocês que ajuda a compartilhar Deixando o like e comentando, mano Então convida seus amigos pra se inscrever aqui no canal Demorou? Deixa muito like aí Já chegou com Já trouxe o que? Salvou aqui, ó Só tem um remelo aqui Deixa seu like aí família Vamos bater 5 mil likes nesse vídeo E ó, eu sei que vocês conseguem Demorou? Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Eu vou tá soltando vários vídeos aí Eu sei que a época tá acabando Mas eu vou tentar gravar ainda vídeo pra vocês Eu vou conseguir, hein? Deixa o like, se inscreveu no canal Acompanha o vídeo Ó o pipinha que eu tô aqui hoje, ó Pipinha que eu tô aqui hoje Pá Fica do Brasil Vermelho, amarelo e branco Rabiolinha roxa Tem uns peixinhos ali da molecada lá em cima Vá acompanhando o Réu aí A laça e tamo junto, família Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Esse calão sofre, hein? Caraca, você já filou pipa melhor, hein? Nossa, essa cheva aqui, já vai na bala. Não sei nem que tá cheio de trinco. Meu Deus, eu vou descarregar lá todo. É a mão, né? Ai, tô morrelo demais. Tem cara que seja um nil isso daí. Tô nem vendo o filtro não, hein? Vai me cortar você, fila da mãe. Tá na linha, tá na linha, tá na linha. Vai me cortar o feto. É esse de aborto. Carlo, o primeiro já foi de hoje. O de hoje já tá pago. Tô gravando o que eu faço lá, Sany. Estourou aqui! Pode ir, diga! Ah, te aguiu. Bala de chique, chique, ué. Na bala, na bala. Pode ir, pode ir, pode ir. Eu falei que a linha tava... Uma puxadinha da hora, viado. Pode ser cortada assim do nada. Ai, família, já vou subir o pipinho. Calma, já vai colocar um também. Tamo junto. Tio Tony na bala, liso. Bicho é louco. Ai, todo mundo vai, Tio Tony sai suspendendo mesmo. Nossa! Olha o cara ainda parou. Fatiou. Caraca, meu pipinho, tá bala. Ah, véi, se não tivesse estourado a minha mão, que dá pra ter pitbull, que dá a hora, pai. Véi, para de fugir essa linha, mano. Vai de sentar onde eu mandei eu se sentar. Peixinha rosinha ali. Vai ficar pesado, tá ligado, né? Esse cara todo delicado, né, Rafa e Emília? Calma aí, deixa eu amarrar. Calma aí, não faz isso não. Tô indo. Calma aí, não faz isso não. Calma aí, de novo? Acontece aí, ele tá perfeito o pipinho, peraí. Caralho! Calma aí! Calma aí, caralho! Calma aí! Calma aí! Calma aí, caralho! Calma aí! Calma aí! Calma aí, calma aí. Calma aí! Nossa, nem vi isso. Tava pegando o peixão. Caraca, meu, o Kupinha tava uma monsca. E o de hoje já tá pago. Agora vai o Kama na bala. Deu ter afundado. Solta a voz, Kama. Manda o papo. Que o Kuma ainda é ruim, lançando demais. Que o Kuma ainda é ruim, né, cara? Mano do canal, o Kupinha. Caraca, o Kupinha tava bala, hein? É, mano, é eu, hein? Vem o Gui. De cabeça, tá? Fala, vou levar a mão da busca. Salva aí, Kama. Ele fala pra mim, vamos falar isso aqui, tá bom? Você viu? Como correr, caralho? Fala aqui. Manda, deixa. Manda do céu, mano. Vem quieto, cara. Ai, solta essa porra. O que é isso? Ih, ih. Tá pesco de aluno. Não, não pode. Não, é filha da... O bagulho da... Vai dar filhão. Sim. Oi. Todo mundo tá... Agora? Direita? Vai pegar no livro, cara. É só um pedaço de tiro, né? Caraca, todo mundo empinando esse acusté aqui, ó. Tá, tá, foda, mano. Eu esqueci... Eu esqueci aqui na mão, mano. Não, não. Não, não. Olha, ele morreu. Juro. Hoje tu cortou o maio da fundo, né? Oi. Vai chinala a mão mesmo. Aquilo ali que tá lá, dos caras lá? É. É do Ivo. É lá na maninha dele que tá molhado ali. Pega a peixinha em volta. Já vai a rosinha mesmo. É do Ivo. Pegou a mão. Ele vai jogar, João. É do Ivo. Já é. Ai. É do Ivo. É do Ivo. Caraca. Tomou uma passada. Ele vai pegar a rodola. Tá pegando. Tomou uma passada. O ele já falou pra pegar. O que é do Ivo. O que é do Ivo. Já foi embora. É que sacola... Eu ia falar... Nossa, é que sacola é lógica, né? Ele na verdade é com plástico. Vai sair lá, né? Vai sair lá, né? Vai sair lá. Vai sair lá. Vai sair lá. Não levanta, cara. Não pega a ponta. Não pega pra ficar colocada aqui. Feita não. Ai. 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 Ela tirou o topo, mano. Cortou. Cortou. Vai sair lá. Tá aí da frente. Cortou. Cortou. o direita do seu lado dele e estica a linha o Nelinha não tá correndo na dele não o Nelinha morreu em algum lugar ele ainda tá na linha do cara o Nelinha morreu em algum lugar o Nelinha morreu em algum lugar aí família vou colocar esse tipo a morcego agora tá um pouco manchado aqui por conta que choveu e molhou um pouquinho demorou mas o alto vai ficar da hora ali eu tomei dois relo mano tem que cortar um as cara subiu da lajinha abre não é do parente do bruno ali tá com mó chileno já vi de longe bruno você deu vários peixões pro cara ele sumiu caraca essa tá da hora em mas tem que abaixar mais né que o banco não vai 360 graus e aí 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 o meu parece uma barra a e aí Tô no relo, mas a minha doerte não Vai da frente, Jão Ah, tô liso, caralho Vem, viado Vem, viado Vem, caralho Então vai, vem, vem Fudeu, porcão, caralho Ih, ih 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 Vem Vem, caralho Vem Vem, caralho 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 Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo no canal Deixa seu like, se inscreve Vamos bater 100 mil E até o próximo vídeo Um abraço